Fala galera, Fimeiros, contigo aqui falando, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça pokémon Essa série que vocês amam pro Grimba, então deixa eu ver deixando aí, o seu beijo lá, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, vou ficar muito feliz de vocês me seguirem E também, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, e hoje eu estou aqui com o meu amigo, Stan Oi Stan! Oi! Oi, me... Você ia falar o Stan? O que é isso, rapaz? É, o Stan, ele acabou encontrando algum pokémon bem interessante, que ia ser muito legal Flash for you Sim, 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 que no caso é o Mega Tirantar, que aí eu pedi pra ele ficar em batalha, pra ele não sumir, né? E, então, você pode sair da batalha já, Stan? Peraí, então, não tô conseguindo, sabe? Hum, sei que você não tá conseguindo, Stan Sério, não tô conseguindo, olha isso, eu tô pintando, não tô conseguindo Ele não tá deixando? Não, ele não tá deixando Hum, olha, começou até chover, é cremadinha do mal aqui Então, vamos fazer o seguinte, Stan, você batalha contra ele, e aí a gente resolve o bagulho da pedra Mas vai, batalha com ele, Stan, tô descendo pra você, vai Tá bom, tá bom, vou... Stan, eu acho que, tipo assim, vai ser um pouco complicado Só um pouco, só Sim, ele é muito forte, porque, tipo, ele eleva 120 É, então, é porque ele é um tiranitário, ele é um pouquinho forte, né? Sim, ó O Stan, tá meio complicado, Stan, eu acho que você vai perder O Stan, usa o ataque certo contra ele, que vai dar vantagem Usa, você tem scissor? Tenho, tenho, vai Boa, olha só Ah Tá aprendendo, tô aprendendo Ah, é, é, então, né Então, foi por pouco tempo, mas foi Meu Deus do céu Tá Faz ele dormir Se não tá querendo ter chance Tá bom, vou fazer Então faz, vai Vai, vai Dormiu, dormiu Dormiu? Eu acho que ele tá de olho aberto, parece, hein Ele dormiu? Ah, ele dormiu, dormiu Dormiu, dormiu Eu acho que ele tava de olho aberto Tô, tô, tô acordando, rapaz É que o Tiranetário, ele é um cara alerta Vai Vai, você consegue, você consegue Vai, vai Vai Vermelho Você vai matar, você vai matar Ai, não, ele acordou Ele falou, tipo, o quê? Não é matando, rapaz Eu vou acordar agora Ih, rapaz Vai Ih, deu ruim Agora eu vou ter que colocar O Tiranetário Eita, não, é só o Tiranetário Ele tá falando assim, ó Você não peita, não, que aqui que é peito, sou eu, rapaz Ai, não Ai, não Matou Boa Boa, vou conseguir Ai, calma, calma Eu vi um pokémon querer batalhar comigo Pronto, cadê, cadê Você conseguiu a orb? Eu tenho uma pulseirinha Ah, agora você tem a pulseira da moda Quem tem essa pulseira aí? Ela é da moda, sabia? Você é da moda comigo Então, Stan Então Você não tá a fim de dar pra mim essas pedras, não? Tá Não, eu não quero Eu não quero cenoura Essa cenoura suja Vou te dar batata pra você de presente Toma Como eu gosto muito do Tiranetário Eu não quero evoluir ele Eu acho que eu te dou É Vai me dar Ah, é verdade Senão ele vai mudar, né, Stan? É, realmente Olha, ele vai ficar Olha, ele tá todo bonito, né? Ou eu poderia, tipo, sair correndo assim, ó E deixar você aí, tchau Não Tiranetário, não é muito engraçado Tá brincando Ah, que bom Que bom Eu vou ficar muito triste com você, Stan Toma, Toma Eu vou te ajudar Toma, toma Ah, muito obrigado, Stan Agora sim, rapaz Agora eu tenho uma Tiran Mas agora eu penso em uma coisa O quê? Eu não tenho Eu não tenho, é Tiranetário E agora? Meu Deus A gente tem que achar, então Então a gente vai ter que Tentar procurar algum Tiranetário Pra mim agora Esse é o problema Sim Droga A gente vai ter que Se eu não me engano Deve ser desse bião pra cá Extreme Hills, né? É, é verdade Verdade, verdade Vamos procurar pra cá Vamos ver se é por aqui Deve nascer Nossa Olha que bom Nossa, que bonito esse Esse Qual o nome dele mesmo? Onyx É o Onyx Onyx, é Onyx É muito bonito Ele tá Opa, beleza, galera Eu sou uma cobra de pedra Ele é muito bonito É da moda Então, olha só Pelo que eu saiba Nasce aqui no Extreme Hills Aqui O Lavitar Ou o Tiranetar Então É melhor ficar esperando Até aparecer algum, né? Eu espero que apareça, né? Geralmente Eu já vi alguns por aqui Só que eu não tenho certeza Se é bem fácil nascer Então, o Stun É melhor a gente procurar E ver se a gente acha algum pra mim Tá ligado? Eu queria muito Um Lavitar Um Tiranetar Alguma coisa do tipo Pra gente Batalhar Capturar essas coisas Deixa eu dar uma olhada Se é bom A gente achar logo Por aqui não tem Tem aquele Pokémon estranho Ô, Litro O quê? Vem cá, Vim Corre aqui Nossa, essa chuva tá estranha Calma, calma Tá, tá Tô chegando, tô chegando Tô chegando Olha isso Meu Deus do céu Ele só é um pouquinho Sai da frente Eu tô querendo a sua cabeça Desculpa Meu Deus do céu Ai, doeu Nossa Ai, calma, calma Calma, calma Tá furado, né Tá, essa É que calma Eu tô cego, desculpa Calma, pronto Agora sim, rapaz Agora Ô, Charizard Só não vai matar ele É verdade Eu tenho que tomar cuidado Pra não matar ele Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não matar ele Porque eu sou tão poderoso Que eu tenho medo de matar ele Vai, eu vou tacar aqui Ultra Ball nele Que aí eu acho que vai derrotar ele Derrotar não, né Vai, captura ele Ai Caramba, ele é insistente, né Ele tem uma cara de bravinho Agora quer ficar insistindo também Vai, vai Chega lá a carinha dele É, então Vai, captura Vai, captura Ai, meu Deus Ele quer fugir de novo Ô, o problema é meu Stun Que eu tenho só mais 6 Pokébolas Se ele não entrar 6 Pokébolas Aí, vamos dizer assim Que lascou Eu tenho mais 3 aqui, ó Mas não adianta, Stun Eu tenho que sair da batalha E sei lá, né Como ele é chante Ele não vai deixar nem eu sair da batalha Brincadeira Acho que ele deixa Ele tá com medo do meu Pokémon Calma, eu já sei o que eu vou fazer, Stun Eu vou Tracar meu Mewtwo aqui pra ele Aí já vai ficar com medo Já do meu Mewtwo já É, já vai ficar com medo É, é porque meu tio tem uma cara de brava Foi aí só Ó, agora ele vai ficar mais com medo ainda Vai, Mewtwo Mega Volunt pra ele ver Meu Deus Mas precisa de tudo isso? Tá de nula Ele vai ter pesadelos Ó, taque seu Darkrai no chão É pra ele ver também a cara dele Cê é louco Tá, tá, tá Puta, bicho Vamos lá, eu vou tacar aqui A minha Ultra Pokébola Vai, vai, Ultra Pokébola Aí, ó Aí, ó Vê o Scissor na cara Ele tá Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Mas ele sai Ah, filho da mãe Ele sai da Pokébola mesmo assim Calma Pera aí, eu vou tacar o mais Que dá medo Vai Ah, o Tiranita Ele realmente dá medo Ô, mas o Tiranita é grande, hein, bicho Ah, não é possível Ele não vai querer entrar na Pokébola Eu tô percebendo isso Eu vou ter que vir aqui, ó Calma Deixa eu ver um Pokémon que é fraco Pra batalhar contra ele É, tem um problema Nenhum Pokémon meu é fraco Lascou Deixa eu pensar Agora ferrou um pouquinho Eu não tava esperando por isso Ah Calma Calma, deixa eu pensar O que que eu posso usar Eu vou usar Será que se eu usar Scratch Vai dar alguma coisa Beleza Ele tancou, ele tancou Ufa, que bom Eu tava esperando muito que ele tancasse Tá Agora ele tem um pouquinho de vida Se ele não querer entrar na Pokébola É porque ele é Muito insistente Tô vendo que ele é muito insistente Vai Ele é muito insistente Nossa, ele é nível baixo E tá insistindo desse jeito Ah Ai, o caramba Ele balançou três vezes a Pokébola Calma, vou ter que tacar a Pokébola vermelha Ele vai ter que entrar na Pokébola Porque eu quero que ele entre na Pokébola Porque ele vai ser meu Eu tacar uma Pokébola vermelha Nossa Ele quase entrou na Pokébola vermelha Você acredita? Eu tô com muito medo de tacar uma Master Ball nele Eu tenho uma Uma Master Ball Tinha um Pokémon estranho lá no fundo Estranho, eu achei que era um lendário, gente Eu não sei Se vocês viram Vota aí no vídeo, por favor Que eu queria saber que Pokémon é esse aí E eu queria que vocês falassem aí no comentário Porque eu vi um Pokémon muito estranho ali O Stan Pareceu uma nuvem Sério? Aí pensa a direção que você tá vendo Só que ele já foi embora já Calma Eu tô vendo outro Arbitard aqui Olha isso É sério? É sério Ele tá nível 17 Eu tô pensando em desistir desse daí E partir pra esse daí Calma Eu vou tacar O que você acha? Eu vou tacar só mais uma Pokébola nele Se ele não entrar Ó Se ele não entrar Eu vou ficar muito triste com ele Meu Deus Que Pokémon que é esse? O quê? Que lindo Ah, o Lakazan Eu vi, eu vi aqui Eu tô vendo aqui daqui, rapaz Eu vou matar ele Eu vou matei, matei já Vou nesse daí que você tá Porque esse daí parece ser menos insistente Porque, pelo amor de Deus Esse daqui que eu tô é muito chato Eu não tô nem aguentando mais Esse Pokémon aqui é muito insistente Cadê? Ali, ali Eu tô achando o Lovitar aqui Tô nele, tô nele Aqui, vem cá Achou? Achei, achei, achei Enquanto isso Eu tô vendo o Blazik aqui Nossa, o Blazik tá dando uns mortais Eu tô vendo, rapaz O louco Ele tá mó Se exibindo Exibidor do caramba É? Se exibido Olha lá Ele tá no bebinho Olha lá Faz a mesma coisa que ele, Stan Vai, dá um mortal aí Quero ver Peraí Não deu certo Só um pouquinho Não deu certo, Stan Só um pouquinho Meu Deus do céu Meu Deus Captura, captura Por favor Ah, meu Deus do céu Ele não quer ser capturado, Stan Eu devia ter pegado Suas Pokébolas primeiro, né? Eu acabei esquecendo disso Sim Calma, vai Eu devia ter captura Captura Entra nessa Pokébola vermelha Nossa, caramba Ele é tipo mais insistente que o outro Esses Pokébolas aqui são muito insistentes Ele não quer entrar Eu não vou entrar nessa Pokébola Essa Pokébola suja Eu não entro Mas nem Ó, ó, ó Nem lascando Entro É? Não, agora vai ficar Quase, vai Vamos tacar a última Pokébola nele Se ele não entrar Eu vou sair E pegar a sua Pokébola, Stan É, é, acho que Tá bom Tudo bem Eu vou ter que pegar a sua Pokébola Vai, Stan Dá pra mim 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 Nossa, Stan Você deu tudo pra mim Muito obrigado, Stan Agora eu acho que vai Agora eu tô sentindo Tô confiante Calma aí Vai, vai Também tô confiante Vai cruzando os dedos Vai, eu cruzando os dedos aqui Ó, tô doido Tô doido Calma, vai Beleza Certo Vamos tacar aqui a Ultra Ball nele Ultra Ball, por favor Fica na Ultra Ball Ó, ó Tem taxa de Pokémon Fica 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 Ó, sabia que o Zoroark Ele é um Pokémon Que tipo Meio que tem uma história Que ele é um Pokémon iludidor Tá ligado? Ele ilude as pessoas Ah, então vem cá Nitro A partir de hoje você é lado Vai, Zoroark Não, ele faz tipo ilusão Ô, rapaz Que que é isso? Não tem como ele iludir uma coisa Mentira dessa daí, né? Para de falar mentira Para de falar mentira Para de falar mentira É, devia ser verdade Vai, vai, vai Meu tio Desce o Panda nele Vai, desce o Panda nele Vai, essa daí é a melhor expressão Desce o Panda nele Ó, nem com o Ultra Ball Esse Pokémon tá entrando Nossa, que Ó Tem uma Park Ball Mas aí você tem que me Dever muita coisa O que você quer que eu te dou? Se você me der essa Ó, já era Muito obrigado Ele entrou pra mim Porque bola O Stan tava mó Ai, não Isso vai me der Muita coisa Não, isso vai me der Muita coisa Ah Vem comigo, Stan Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Porque ele já foi capturado Com sucesso Agora falta a gente só upar Com as nossas Harry Candy, né? Pra isso Bem, eu já tenho ouro já A gente vai precisar só de maçã E vai precisar de cana de açúcar Então, eu acho que vai dar pra gente upar ele hoje ainda Mas calma, calma, calma Eu tive uma ideia Pera, pera Eu tive uma ideia Que é melhor ainda Cadê os Nossa, sumiu todos os Pokémon Mega Que tava aqui agora há pouco Que Eu queria upar ele direto Ó, tem um aqui que é bem bonito, olha Calma Cadê, cadê Você tem o PCzinho? Ele sumiu Ô Stan, você tem o PCzinho ainda? Tenho, tenho É que eu precisava que você colocasse o PCzinho no show pra mim negociar Vou dar Poké Hill aqui pra mim Pra mim Calma Poké Hill Poké Hill Não, calma Mas pronto Aí pronto, certo Olha só Deu Poké Hill pra mim E aí eu vou colocar o meu lindo Bessano Aqui, prontinho Pronto, pode tirar Pode tirar Vou ali É, tacar o Malavitar naquele Pokémon E aí vocês vão ver A minha estratégia pra upar o Malavitar Lindo demais Tá Taquei aqui E aí eu troco pro meu Meu tiozão Espero que eu come o meu tio Tanque esse bicho, né Porque ele é nível 104, querendo ou não, né Tá, vamos tacar Bessai aqui nele Ó, ó Você vai ver o meu meu tio Ó, mitando agora Mito, mita, mita É, lascou Vai, vai morrer Eu morri Eita, nós Eu não esperava Ih, ó Tá comemorando por quê? Não é pra comemorar Pra ficar triste Calma É porque eu não quero que seja um treinador melhor que eu Entendeu? Entendeu Eu não posso deixar Que você ganhe as coisas Entendi, entendi, entendi Vai lá, vai lá Vai lá, bicho Vai lá, mata Ó, calma Eu acho que se Calma aí Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Agora eu lembrei de uma coisa Vou invocar um Pokémon aleatório aqui Pra morrer pra ele Pior que o meu Pokémon não morre pra ele O meu Pokémon é muito forte Nossa, desculpa aí É, o Pokémon é muito poderoso Pronto, agora sim Pronto Agora eu vou tacar o Lavitar E aí eu vou trocar de volta Porque senão o meu Pokémon ia matar E não ia dar XP pra meu Lavitar Vou tacar então Dragon Pulse Falou, amigo Foi embora Pronto Agora eu dei uma upada lindona Calma, vamos tirar os ataques Que são ruins dele E ele deu uma outra mega evolução pra nós Agora o nosso Lavitar Tá nível 19 Daqui a pouco Ele vai upar E vai virar Um lindo Pokémonzão Aquele Qual o nome da próxima evolução dele mesmo? Eu esqueci isso, tá? Tô tirando Não É Pupitai É, Pupitai Sim, sim, sim Aí ele vai virar o Pupitai E depois ele vai virar o lindo É, Savitai Não, pera Lavitai É o meu tiranitai Nossa, é tiranitai Ah, não sei lá Lavitai Depois Pupitai Depois Lavitai Vai virar o Deus da Velocidade Entendeu? Ai, meu Deus do céu Então eu vou fazer o seguinte Olha só Na hora que eu fizer todos os docinhos Eu acho que ele evolui Nível 50 e pouco E aí na hora que eu fizer uns 40 docinhos Eu volto aqui pra vocês Vai ser um pouquinho difícil, tá ligado? Mas tudo bem A gente já volta Então, gente Olha só A gente fez bons doces E agora Ele vai poder Ser um lindo Lavitai Não, não Tiranitai Não, Savitai Oh, eu vou dar o nome de Savitai Quando ele crescer Não, ele vai virar Tiranitai Não É Tiranitai Olha, ele ganhou o Scarface Mas eu não quero Eu quero que ele vire o Savitai Rapaz O nome dele vai ser Savitai Agora Você fala que ele vai virar Sua Lavitai Quando ele querer matar as pessoas Ele vai ficar suave Tá bom? Aqui, aqui, aqui Ele tá evoluindo Ele tá evoluindo É agora que vai virar O Savitai Brincadeira O Pulpitar O Pulpitar é mó feio, né? Não sei porque ele fica assim Não tem nada a ver Mas tudo bem Olha só Sim, sim Opa, calma, calma Que Pokémon É o Gringo Dark Pulse Beleza Vamos trocar por esse Scratch Que é ruim Vamos Pau, 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 até ele virar Um lindo Vai virar Eu acho que é nível 50 que ele evolui Eu acho, né? Pelo menos é o que a gente viu no site Falta 8 pra ele evoluir pra nível 50 Espero que isso seja verdade Vamos ver se isso é verdade mesmo Calma 49 50 Não Calma Que nível será que ele evolui? Eu tenho mais 14 Só Não pode ser muito alto, não Evoluiu Beleza Beleza Eu acho que é 50 e pouco 56, eu acho Olha ele Ele tá nascendo Tá nascendo Savitar Savitar Tô brincando Olha só O meu lindo Tiranitar Tá, tá, coquinho? Só porque o seu é maior que o meu O seu é grande, mas não é 2 não, tá, querido? O meu é mais bonito e muito mais forte O seu é grande, mas não é 2 não, tá bom, amigo? Tá aqui no chão Vamos fazer uma batalha só pra me Mega evoluir meu Pokémon Pera aí, eu vou colocar o Tiranitar aqui Tiran... Vai, pronto Agora sim Vai lá, Tiranitar O meu é esse Pokémon Ele pode ser grande, mas ele não é 2 Não, querido Agora você vai ver Vai Calma Ué Vai, ele vai evoluir Calma, calma Não, 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 não Ele não Não é Não tá dando a pressão pra me evoluir Ele por quê? Ah, porque... Ah Eu não sei A pedra... Calma aí, a pedra deu... Cadê a pedra? Calma aí Ô, mata rapidinho Por favor Porque às vezes a pedra buga Eu não sei por quê A pedra tem esse problema Ai, tá Tá bom Vai ser muito prazer te matar Tá, vai Pronto Ah, pronto Aqui, ela apareceu Por que todo mundo que mata eu Fala que é muito prazer? Pelo amor de Deus, gente Você não gosta de mim, não? Que que é isso? Eu te odeio isso Ele fez eu trabalhar igual escravo Pra fazer essas Harry Kane Vai, vai, vai Não, eu também trabalho aí, rapaz Vai, taca aí Calma aí Trabalho em nada Você ficou comendo batata Eu que dei ouro pra você Calma aí Vai, taca aí que eu vou tacar no seu Pronto Aceitar E agora ele vai mega evoluir Vamos soltar aqui que não dá muito dano Só pra mim ver o meu Pokémon Cadê ele? Ih, agora já foi Se eu matar a culpa da Harry Ai, lascou Ah, o seu Pokémon é nível 100 Não tem como derrotar ele Calma, cadê o meu Pokémon? Ué, a... Nível 55? Calma, mas eu não tô vendo o meu Pokémon Cadê ele? Eu também não tô vendo, não É porque eu acho que o meu é muito grande Eu acho que o meu soltou sumiço não junto Ele viu o seu Pokémon falando Ah, não vai dar não Eu tô vendo que não vai dar não Calma, eu vou soltar correr então Eu vou correr então Eu acho que é porque a gente tá no campo muito fechado Eu acho que ele... Tem vergonha Não sei Sim Corre rapidinho aí Pronto, olha só Depois do Stan resolver o bug Nós resolvemos os bugs aqui E agora a gente está prontinho para bater de novo Ah, você tá com o Abisol? Ah, mas eu sabia que você que não tá aparecendo, amigo Vai lá, amigo Olha só O meu lindo Só tchau, cuidado Tchau, cuidado pro Abisol te iluminar, tá? Tá Olha só Que lindo O meu tiranitar Ele morreu Você vai ser pe... Você vai ser pe... Não Nossa Ele é muito forte Agora lascou Calma, calma, calma Deixa eu pensar, pensar, pensar Eu acho que o Scissor Ele tem pouca fraqueza, gente O Scissor na realidade é um pokémon muito bom Nossa, meu Deus do céu Calma Vai, Scissor Ele quase matou o meu lendário Matou o meu lendário Matou o meu lendário Vale errado Vai, meu lucário Agora você vai ter que matar o meu lucário Não, deixa o lucário Pou Pancadão Vai, taca aí o seu tiranitar Não, vou tacar o Godfrey Dorme Dorme nada Norma e neném pra você Vai dormir Water Shuriken Ai, meu Deus do céu Eu vou perder desse jeito Apesar que seu pokémon... Tá vendo? Ah, você tá querendo fazer o meu pokémon Eu melhorei Droga Tô vendo que você melhorou bastante mesmo Calma Vai Vai, funciona Vai Dorme ele Folha do dragão Ah, moleque O meu pokémon vai ganhar do seu... 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 É Vai Sai aqui Deu errado Vai, ganha Não, vai Ah, você tá brigando com a minha cara Que seu pokémon vai matar o meu Vai Meu Deus Vai, vai, vai Vai, Minus Boa Consegui Matei Agora eu quero minha insignia Vai Ah, que insignia? Eu não sou... Brincadeiro Eu não sou líder de ginásio Acho que eu vou dar a insignia na você, rapaz O máximo que eu posso te dar... Ah, eu vou te dar a minha insignia Você ganhou minha insignia, então Parabéns Toma Insignia Batata Ela é muito lendária Poucas pessoas têm a insignia Batata Você é um deles, sabia? Ah, tá bom Pode deixar Eu vou jogar ela depois lá no mato Parabéns, parabéns Você ganhou a insignia Batata E agora eu tenho o meu tiranitar, gente Só que tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, gente Que é o seguinte Calma, primeiramente Deixa eu só ver o estado do meu Pokémon E aí Eu queria que vocês falassem no comentário Quem vocês preferem O Zoroark Ou o tiranitar Porque muita gente falou o seguinte Lito, troca o tiranitar É... Ó, ele é bom em defesa Que nem o meu Zoroark E muita gente falou pra mim o seguinte É... Troca o tiranitar pelo Zoroark Porque o tiranitar é bem menor Porque ele é tipo terra Tipo dark E eu não tenho certeza, gente Eu queria que vocês falassem aí no comentário O que vocês acham disso Então, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Fui